O Ministério da Saúde vai capacitar profissionais para identificar pacientes com doenças raras. Entre as ações está a realização de um curso de graça e também usar a nova mascote rarinha para divulgar o diagnóstico e tratamento precoces. Esse cirurgião cardiovascular se tornou símbolo da luta dos pacientes com doenças raras. Emerson estava no auge da carreira quando perdeu a função muscular e fala que descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. O médico iniciou uma grande batalha para superar os obstáculos e hoje utiliza um programa de computador que capta o movimento dos olhos e se tornou a sua voz. Eu passei a dar valor à vida e tentar viver com todas as limitações físicas. O meu sonho é a construção de um polo de pesquisas, biotecnologia e medicina em doenças raras. Segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara. Cerca de 80% são de origem genética e não têm cura. Para estimular o diagnóstico precoce, o governo federal lançou ações de educo-comunicação em doenças raras. Essa campanha terá como grande divulgadora a mascote rarinha para alertar sobre a importância da realização do teste do pezinho capaz de detectar 8 mil doenças raras. Estamos modificando a realidade desses pacientes. Dar visibilidade a essas doenças para que preconceitos sejam combatidos e diagnósticos sejam atingidos mais rapidamente. O Ministério da Saúde anunciou 14 cursos para profissionais de saúde. A expectativa é capacitar ainda este ano 340 mil agentes em 5.400 municípios e equipar os centros de referência para tratar pessoas portadoras de doenças raras. A partir de agora, pelo ConectSUS, pacientes e seus familiares poderão encontrar quais são esses centros de cuidados para que o atendimento seja mais rápido. Ampliar a possibilidade dos diagnósticos, porque nós vamos capacitar melhor os profissionais de saúde que estão lá na ponta para fazer o diagnóstico precoce. A partir de agora, pelo ConectSUS, pacientes e seus familiares poderão encontrar o diagnóstico precoce.